O mundo do rock barra metal tem sim seus fãs chatos, prova disso que pra falar de bandas rotuladas como heavy metal eu tenho que colocar o tal do metal no meio, pois o estilo chamado rock já engloba todos estes estilos e metal alguma coisa, bom isso é papo pra outro vídeo e talvez você não entendeu nada dessa minha anedota. Hoje vou falar de músicos de bandas famosas que são odiados por boa parte dos fãs, existem diversos motivos e razões para odiar um determinado músico, pode ser por antipatia, falcão, falta de talento ou mudar o estilo da banda do coração. Com Blaise Billy foi uma missão impossível, em meados de 1994 o Iron Maiden estava em busca de um substituto para o carismático frontman Bruce Tickson. Muitos especularam diversos vocalistas do mesmo estilo do nosso querido piloto de avião, voz aguda e potente com muita presença de palco, não faltava candidatos para esse posto, mas o nosso boss Steve Harris fez e preferiu mudar o estilo da banda, assim chamando Blaise Billy com sua voz grave que se destacou na banda Wolfsbane. Assim em 1995 foi lançado o disco The X Factor que de fato é um ótimo disco, mas diferente dos demais, mostrando músicas digamos que sombrias. O problema foi nas apresentações ao vivo, o Iron Maiden teve que abaixar alguns tons para acompanhar a voz grave de Blaise, o que irritou grande parte dos fãs, e de fato os clássicos oitentistas do Maiden foram feitos para cantar no agudo de Bruce Tickson, Blaise Billy com sua humildade tentou, mas não conseguiu. Em resumo da ópera, o Iron Maiden lançou mais um disco, o Virtual Eleven, que com ele veio a rejeição dos fãs e o rótulo de pior álbum da banda, mas há males que vem para o bem. O Blaise após sair do Iron Maiden fez uma carreira solo de respeito, e o Iron Maiden teve a volta triunfal de Bruce Tickson, ambos levando o rock adiante. Olha, substituir vocalistas que se consagraram com bandas clássicas é uma tarefa quase impossível, sim isso é um efeito para poucos, e um desses é Rony James Jill, que entrou no lugar de Ozzy no Black Sabbath. Mas, conforme eu disse, a tarefa é difícil, e no D-Purple não foi um caso a parte. Quando Ian Gillan saiu do começo da década de 90, o vocalista que entrou no lugar foi John Lee Turney, que não foi recebido de braços abertos pelos fãs, mesmo porque a banda lançou o controverso álbum Slaves & Masters, um disco que muitos alegam que nem fede e nem cheira. Estava mais parecido com uma continuação da discografia da banda Rainbow, e isso tem uma explicação, pois John Lee Turner era o vocalista do Rainbow, já que é a banda paralela do lendário guitarrista do D-Purple, o hit Black Mary. E olha só como John Lee foi um desafortunado, teve a difícil missão de substituir Jill quando saiu do Black Mary, e agora a difícil missão de substituir Ian Gillan no D-Purple, que coisa é o que aconteceu em John Lee. Como era de se esperar, ele não durou muito tempo na banda, e Ian Gillan voltou para seu posto que jamais deveria ter saído. Vocês viram que o rage dos fãs por determinado músico foi por substituir um membro clássico da banda, mas o caso de Vinnie Vincent foi um combo de situações. Já que o Kiss, a banda mais marqueteira de todos os tempos, estava em fase de mudança no seu estilo após o lançamento de Creators of the Night em 1982. Assim, foi anunciado a saída de Ace Freerly, ficando apenas James Simmons e Paul Stanley como membros clássicos e pré-fundadores, mantendo suas clássicas pinturas, pois querendo ou não, isso fazia parte da banda e influenciava novos fãs para conhecê-la. Assim, o guitarrista Vin Vincent já estava envolvido na banda desde 1982 e foi oficializado como uma nova máscara inspirada em temas egípcios. As comparações vieram à tona com Ace Freerly, mas o que ficou marcado foi em 1983 com uma super jogada de marketing do Kiss, agora estava de cara limpa. A imagem da banda já estava desgastada e a fase de Vinnie na banda é marcada pelo grande mau momento que o Kiss estava passando, mesmo ele sendo creditado em um único disco, o League It Up de 1983. Teve uma passagem muito rápida junto ao Kiss e após a sua saída, a banda lançou alguns discos, digamos que questionáveis, apenas fazendo sucesso com alguns singles separados, voltando de vez com Psycho Circus em 1998. Mas, e aí, você acha que Vinnie Vincent foi um injustiçado ou fez o seu papel? De todos da lista, talvez o mais imprevisível de aparecer aqui é o baterista Mickey D, do Motorhead. Pois é a banda de todas as tribos. Difícil não gostar de Motorhead e o seu vocalista e baixista carismático Lemmy Kilmister. Mas, e os outros integrantes? O Motorhead é sempre lembrado pelos primeiros discos da banda, até o Iron First de 1982. E, convenhamos, é difícil bater o carisma do baterista Filch Animal Taylor. Apesar de Mickey D se firmar na bateria desde o começo da década de 90 até o final da banda, ele sempre viveu na sombra de Animal Taylor. Mas, pelos tais roqueiros velhos metidos a trollzão, Mickey é digno de respeito. Pois, além de segurar a barra, é o baterista que ficou mais tempo na banda. Muitos acham a fase dele na banda como estagnada e monótoma, sem lançar grandes álbuns, aquele arroz-feijão básico, mesma pegada sem feder e nem cheirar. Pois, quando falamos dos clássicos do Motorhead, o Animal Taylor está na bateria. Bom, injustiça maior não teremos. Agora falando de uma banda brasileira, e esse aqui é polêmico. Estou falando do Digão, atual vocalista dos Raimundos. Após o grande disco, Só No Forever, lançado em 1999, o atual vocalista e amado pelos fãs Rodolfo Abrantes saiu da banda, convertendo-se para o cristianismo e assim largando uma vida de excessos de drogas. Isso na época repercutiu muito, pois o Raimundos atingiu seu auge. O disco todo, Só No Forever, fez sucesso e o single, Mulher de Fases, não parava de tocar nas rádios. O disco Só No Forever rendeu um disco ao vivo, com algumas iméditas. Raimundos agora, como um trio, lançou a música Insanidade, já com o digão dos vocais, rendendo ótimas avaliações do público e crítica. A música foi mais ou menos uma indireta para Rodolfo, e os fãs gostaram dessa música. Mas o que todos pensaram que depois de ter lançado Insanidade, o Raimundos ia contratar um novo vocalista. Mas não foi isso que aconteceu. Digão assumiu os vocais assim, lançando o disco Cavo Cavala. Com uma pegada um pouco mais pesada, boa parte das músicas perderam aquele ar de duplo sentido. Boa parte dos fãs, entre aspas, odiaram o disco. Algumas até nunca escutaram até hoje, mas estão perdendo ótimas músicas. O fato é, digão, depois de anos, continua nos vocais da banda. O Raimundos lançou cantigas de roda, fazendo sucesso, e olha que coisa. Após alguns pronunciamentos e indireta de Rodolfo, alguns fãs começaram a odiar. Parece que o jogo virou, ou ficou empatado. Bom galera, esse vídeo, conforme mencionei no aviso, não retrata minha opinião. E se querem saber, eu acho todos ótimos músicos. Escuto sim a fase do pessoal que está nesse vídeo. Principalmente a carreira solo do Blaze e a fase atual dos Raimundos. Mas digam aí nos comentários, quem mais você acha que é injustiçado pelos fãs? Ou um renegado? Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Inscreva-se no canal, balanga sineta para receber notificações de vídeos novos. Vou ficando por aqui. Falou e tchau. E aí